Escrever Todo Mundo Odeia o Chris foi um pesadelo para Chris Rock. Se pra você a série é motivo de risos, pra ele foi uma forma de fazer as pazes com o próprio passado. Todo Mundo Odeia o Chris é baseada na vida do comediante Chris Rock. Para escrevê-la, algumas adaptações foram necessárias. Diferentemente da série, na vida real Chris tem seis irmãos. Ainda assim, a história é muito real. Os pais tinham muitas obrigações e não conseguiam dar a atenção que cada filho merecia. Os acontecimentos mais engraçados vistos na TV não foram tão divertidos assim. O racismo sofrido na escola, a pobreza e a rigidez dentro de casa foram suavizados para Chris contar a própria história de um outro ângulo. Porque relembrar exatamente como tudo aconteceu era muito doloroso. Eu tive que deixar essas coisas pra trás, cara. Eu estava morrendo. Mesmo com as piadas, ele percebeu que tudo aquilo ainda o machucava. As cenas da escola eram as mais difíceis. Porque levavam Chris novamente para aquele ambiente hostil. Onde ele sofria preconceito por ser o único negro na sala de aula. Me escreviam cartazes ofensivos que diziam, volte para sua casa. Literalmente, um dia na escola, me tornou de lado e me abriu o dinheiro fora dos meus pocos. Quando Chris chegava em casa, a situação não melhorava. Naquela época, a família vivia com problemas financeiros. O pai dele tinha mais de um emprego para sustentar os filhos. Não importava o que eu estivesse enfrentando. Tudo aquilo não era nada em comparação ao que minha mãe e meu pai tiveram que passar. A última temporada da série, por mais feliz que pareça, esconde outra triste realidade. Na vida real, Julius, o pai de Chris, morreu em 1988, aos 56 anos. Com a perda, a família passou por muitas dificuldades. Por isso, Todo Mundo Odeia o Chris só vai até 1987, quando toda a família ainda estava reunida. Para fugir da dura realidade, o comediante encontrou uma fuga no humor. Que, claro, o ajudou a enxergar o passado de um jeito mais leve. Mas só hoje, depois de muito tempo, ele tenta superar o que viveu. Toda semana, Chris Rock faz sete horas de terapia. Nas sessões, essas questões sempre voltam à tona. Não é que eu esteja subestimando a juventude de hoje. Mas como eu queria ter recebido apenas uma mensagem de texto odiosa quando eu era criança. E não várias. Mesmo com todo o histórico, é inegável. Chris se superou e escreveu uma das melhores séries de comédia do mundo. E você, gosta de Todo Mundo Odeia o Chris?